Tem alguém de olho? Ó, um dia é Masterchef, no outro é saladinha mesmo, tá? Ai, gente, eu tô comendo já deitadinha aqui no meu quentinho, ó. Lá vem chegando, lá vem chegando, ó. Porque eu gosto demais, assim, sabe? Já fico na cama e vou ler alguma coisa, responder comentário, delicinha. Tá frio, né? Amiga, o que eu posso te dizer? Que a gente tem o batom e o blush da mesma cor. Batom Samy e Cintilla Dayana. Aqui, ó. Igualzinho! Olha aqui, ó. O Dayana, olha a intensidade de brilho e o Samy. Logicamente que são produtos diferentes e texturas diferentes, né? O batom é muito mais intenso, mas é da mesma cartela de cor. Mesminha. Mais um dia de saladinha, mas não posso te reclamar não, que eu amo muito. Fiz um temperinho aqui, ó. Coloquei gergelim, limão, mostarda, steakzinho. Eu e o Samy vamos rachar esse prato aqui, ó. Dos fitness, né, amigles? Dos fitness. Eu amo salada. Tive que fazer umas coisas de rua e passei perto do lojão do Braz. Torra, torra. Ai, menina, confundi. Torra, torra. E eu achei essa jaqueta linda. Olha aqui. Quanto tá, meu Deus. Pera aí. Ai, não é possível que eu não vou achar o preço? Ah, vou sim. R$180. Olha a coisa. E olha essa aqui do lado. R$199. Só que eu acho que, tipo assim, as coisas estão realmente muito caras, gente. Porque, olha, torra, torra, R$200. Olha aqui o preço. Tudo bem que é uma jaqueta, né? Mas quem fala assim, ai, baratinho e caro, gente, não tem mais isso. Tá tudo, né, com preço mais elevado, né? Em todo lugar. Olha o acabamento dessa jaqueta, que interessante. Ela parece um veludo, não é? Mas é nylon. Olha que bonito. Tá R$270. Nossa, ó. Parece que é veludado, não é? Mas não é, é. Achei muito legal. Pra mim, torra, torra, arrasa na seção plus size. Eles têm muita coisa moderna, ó. Tem a jaqueta puff, tem o vestido. Olha que delícia. É a blusão. Nossa, o preço tá bom. Gostei muito dessa. Olha, então tem para todos os tamanhos, sabe? Eu sempre gostei muito daqui, ó. Moletom tamanho grande também, R$100, ó. Ai, tô querendo um desse, mulher. Gente, o tênis brilha todo. Eu amei esse tênis. Ainda vi a marcha. Misericórdia, mas tá muito lindo. Se brilha, eu já gosto. E o tom é bom, hein? Nossa, esse tênis tá lindo. Ó, isso aqui é legal. É aquela legging forradinha por dentro, sabe? Marrom, azul e preta. Acho que só tem essas coisas. Isso aqui é muito legal, né? A gente sai cedo para trabalhar no frio, ó. Põe por baixo ou põe ela mesmo com uma bota. Gostei. Acho que eu vou levar. Tá R$30,00. Hoje não tem sushi, não. Tem festinha de criança. Pão com cachorro quente. Aqui, ó. Duas saixixas. O que tem melhor em festinha de criança? Coxinha, coxinha tem. E carne louca. Ah, minha filha. Eu peguei tudo isso aqui. Quem vai comer é ele. Mas só o prazer de eu pegar tudo, eu já tô feliz. Seis pias só. Como é que a gente trabalha aqui, ó? Coberturzinho. Uma siamês. Fiz aqui, ó. Nesse conforto. E a mamãe... Gente, eu amo pirulito. É por isso que eu envio em todas as caixinhas, pirulitos e balas. Amamos, né, filha? Ô, ô. Bom dia. O cabelão, eu consegui dar uma seguradinha nos cachos de ontem. Então, acho que o dia tem tudo pra dar certo. Aí, o que que eu fiz? Já coloquei minha blusinha de guerra. Por quê? Eu cheguei à conclusão que se eu focar no meu leão de hoje, tu focar no teu leão de hoje, nós conseguimos. É sobre isso. Sabe o que que eu notei que eu estou precisando? De argolas. Estou sem argolas. Eu acho que uma argola ia cair bem aqui agora. Mas como esse colar é too much, eu também vou deixar assim, entendeu? É sobre isso. Agora, vamos fazer uma maquiagenzinha pra guerra. Eu não sei se... Hoje eu tô faladeira, viu? Só pra te avisar. Eu não sei se as amigas maquiadoras que me servem, elas têm um hábito. Mas tudo que eu vejo que não é do meu tom de pele, porque claramente essas coisas parecem ser escuras, eu fico doida pra ter. Porque como maquiadora, isso aqui é um universo de possibilidades, porque você pode trabalhar intensidade de cores, maneiras de brincar, sabe? Nada é impossível no universo da maquiagem. Então eu vejo coisa escura, principalmente tom escuro, eu já penso... Vou fazer muitas coisas. Então é sobre isso. Espera aí que eu vou baixar. Eu peguei uma base que tá parada há mil anos. Eu nem sei se é o meu tom certo. E nem se o pump dela vai... É mais uma base que eu tô perdendo. O que que tá acontecendo? Vocês lembram que esses dias eu também peguei a base da Rihanna, aconteceu isso? Eu tô achando que as bases ficaram muito tempo paradas, deitadas, e deu problema na válvula. Tá vendo? A gente compra as coisas e não usa, e fica aqui, passei vergonha ao vivo. Vou pegar essa base de Wet n'n'n Wild, faz muito tempo, ela, claramente, ela ainda é aquele sistema antiguinho aqui, ó. Mas é que funciona, né? Sabe? É que funciona, né? Eu vou pegá-la aqui. Aí, como boa maquiadora, a gente sempre tem uma base escura guardada. Tá? Ai, a base ficou errada. Não, amiga, a base não ficou errada. Um dia tu vai usar ela. Um dia tu vai dar um jeitinho nela. Um dia a gente dá um jeitinho de usar. Um dia a gente dá. Tudo tem jeito. Me lembrei agora... Ai, pera! Cadê? Cadê? Me lembrei agora, amada. Nas épocas... Vou colocar glow wish dourado. Porque eu quero uma pele hoje, garota dourada. Mas, ó, ele é muito fluidinho, então... Me lembro das épocas que era maquiadora. Que chegava cliente, e tu tinha que se virar nos 30. cliente, tu criava. E sabe o que eu a mais amava? Quando ela... Ai... Quando ela levantava e ela... Não acredito. Deu certo. Deu certo, ela. Época boa. Que a gente comprava as coisinhas da MAC com tanto amor. Deu certo. A pele... Ficou uma pele fina. Gostei da cobertura. Tô usando o nosso corretivo, que eu cheguei à conclusão... A gente, tu ouviu o barulhinho? Tá acabando. Eita! Quando maquiagem acaba, porque é amor. E agora que tá acabando, tá mais sequinho, assim. Adoro! Borrifei um pouquinho de bruma, tá? Olha. A base ficou só um bocadinho. Um tonzinho mais escuro, mas não tem problema. Que aí o corretivo já faz. Gostei dessa pele de hoje. Pele fininha pra mim. Gente, é tudo. É o que eu gosto pro dia a dia. Agora já vamos finalizar a parte de pele. Hoje eu vou com cintilane. Porque como estou com tons frios, preciso esquentar o rosto. Eu vou dizer um troço pra você. Até hoje... Ah, marquei. Até hoje... Eu não sei de onde vem esse glow iluminado do cintilane. Toda vez que eu uso... Eu falo... Menino, mas de onde vem esse glow? Nem eu sei explicar. Aqui é um solzinho. Tá, eu exagerei. Aceita. Já vou pegar. Eu tô com as coisas no bolso, porque eu tô sem mesa aqui. Comi um pincel aqui com a pontinha. Vou no pincel. Hoje iluminador dourado. Ai, gente, eu tento diminuir a quantidade de stories, mas é que eu gosto tanto de me maquiar. Eu acho isso tão lindo. Eu uso o mesmo produto há não sei quantos anos e eu me apaixono por ele todas as vezes que eu uso. E como eu preciso fazer merchan das coisas pra... Né? Das minhas coisinhas, né? Tá tudo na promoção. Tudo na promoção. Hoje eu vou usar essa paletinha de Letícia, que eu acho que é a versão mais escura, né? E esse marrom aqui, ele é atraente. Olha. Vamos fazer... Eu só não quero que... Ele é muito bom, eu já usei. Mas sombra marrom é sombra marrom. Pode cair. Eu não quero que suje o rostinho da princesa. Cadê o pincel de esfumar? Fazer só um olhinho mais... Né? Uma leve marcaçãozinha de olhar, ó. Eu não vou gravar tudo, porque senão aí vai ficar uns 10 stories só de esfumar, porque eu também não tenho vício por esfumar. Ó. Quando tu passar a máscara de cílios, tu vai focada em vencer, tá? Eita, já morrei aqui. Quem não borra uma máscara de cílios? Deixa secar lá, depois eu... Tu vai focada nisso, tá? Em trabalhar. Esfumei um pouquinho, só do lado de fora, um pouquinho mais largo. E fiz um efeito emilhinha hoje. Em? Emília, Emília. É um efeito Emília. Tu lembra da personagem Emília, né? Do cílios do pico com a pau amarelo. Tu lembra, né? Se é pra terminar com o poder, vamos de batom mimi. Certo? Certo. Hoje a gente tá focada em sobrevivência. Então vai ser com... glamour. Ó. Nessa hora... E eu dou uma aumentada no beijo. Eita delícia que é raça batom. Eita delícia que é raça batom. É sobre isso. Não tem como resistir um esfumadinho e um batonzão, entendeu? É cedo. É cedo. As pessoas que lutem pra apreciar isso. Entendeu? Ontem eu ouvi uma história que eu falei... Oh my God! É verdade. E eu preciso contar ela pra vocês. Vocês sabem que sempre trago um caos aqui, né? Quando tu viaja de ônibus pra outro estado, tu dorme, né? Tu entra no ônibus e dorme. Quando você pega um avião, você nem sabe quem tá pilotando o avião. Mas você entra no avião, muitas horas de voo, dorme. Samuel já chega nos trens de encosta e cinco minutos depois tá dormindo. A gente entra num Uber que nunca viu uma pessoa e confia que ele vai seguir o caminho ali, vai levar a gente e vai dar tudo certo. Quer dizer, a gente não sabe se aquela pessoa, pelo menos a gente imagina que ela saiba o que esteja fazendo, mas a gente não conhece aquela pessoa, não sabe se ela é capacitada pra aquilo e nem se vai dar certo. a gente simplesmente entra e confia que ela vai fazer o papel corretamente. E por que a gente não faz isso com Deus? E aí eu falei, oh, é verdade. Então, pra tu e pra mim, fica um versículo que fala exatamente sobre isso, que é Salmos 37,5. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas assim, tudo, não é só um cadinho, não é só metade do caminho, não é de qualquer jeito, é tudo ele fará. Mas aí a gente precisa entregar e confiar. a promessa já tem já e eu acredito que Deus sabe muito bem o que ele tá fazendo. Bom, entregamos, confiamos, agora vamos trabalhar e fazer a nossa parte porque temos certeza que a bênção do Senhor vai nos acompanhar. Eu te desejo um dia lindo e, ó, se tu estiver tristinha, vai lá, passa um batonzinho e dá um sorriso, tá bom? Tenho Deus cuidando de tudo. um dia lindo pra você, daqui a pouquinho eu volto porque preciso contar umas coisas. Ó, eu voltando aqui, gente, eu esqueci de tomar café da manhã e de almoçar. Esse batom aqui é o batom que eu passei nove horas da manhã, só saiu agora porque eu comi agora. Eita vida louca de empreendedora. Tô tentando esfumar as bordas, né, pra parecer que é uma boca corada. Ai, hoje eu fui pegar as amostras dos produtinhos que vou lançar. É três e três. Três e três. E todas as vezes que nasce um produto novo, ai, eu não quero chorar, meu Deus. Eu amo criar produto, eu amo, sabe, ter novidade, eu amo ver nascendo um produtinho assim, testar. Eu amo. E confesso a você que esse ano tem sido muito difícil pra minha marca, muito mesmo. Eu já pensei em fechar a marca várias vezes. Tem algumas pessoas mais íntimas que sabem disso e que estão em oração comigo. E, só que tem uma coisa que é muito importante. Na turbulência que o meu barquinho tá, na tempestade que o meu barquinho tá, tem um capitão. E eu confio que esse capitão tá me levando pra um caminho bom. E vai ter lançamento incrível, vai ter muito bom. Daqueles que a gente ama usar todo dia. Boa noite, sábado à noite. Tu deve tá mais glamourosa que eu. Tudo bem. Hoje, meu dia off. Tô fazendo uma coisinha aqui que é um snackinho pra semana. Aí eu vou mostrar pra tu. Momento Ana Maria Daiana Mimi Receita. O que estou fazendo aqui é patê de ricota. Pra comer com torrada, você faz um filezinho e coloca esse patêzinho. Na salada também dá. Sabe? Pra petiscar com pãozinho sírio. É muito gostoso. O que eu comecei aqui? Eu comprei um pacotinho de ricota no mercado e suarelei. Ela é desse jeitinho aqui. Aí aqui eu já coloquei esse negócio aqui de requeijão cremoso, tá? E também eu coloquei um cadinho de alho picado. Aí eu separei aqui o que que eu vou colocar. Inclusive, uma ideia, seu Samuel guardou todos os potinhos de requeijão e fez porta tempero. A gente economizou e tá perfeito. A ideia dele deu muito certo. Bem, eu tempero assim. Eu coloco cenourinha ralada porque eu gosto de croque-croque, sabe? E a cenourinha dá um saborzinho bem fresco também. Depois, eu venho com gergelim e eu coloco aqui. Você viu que eu já tinha colocado requeijão. Você pode colocar as temperagens um pouquinho maior porque é bastante coisa e precisa pegar tempero. Aqui tem lemon pepper que eu coloco nem tudo, mulher. Tem pimenta calabresa. Quantidade é a olho, tá? Aqui eu só vou pegar com o dedo mesmo que tem um tempero sírio, que aí eu coloco bastante. Ó. e aqui tem deixa eu lembrar. Aqui eu me lembrei. Aí vou ter que pegar bem pouquinho. Páprica picante. Dá um saborzinho especial, mas não pode ir muito porque já tem a outra pimenta. E aqui, agora, tu vai na força misturar tudo isso daqui. mas olha a cara que vai ficar. Menina do céu, vai ficar muito bom. Ó, ficou essa textura aqui. Eu precisei colocar mais requeijão, vai depender muito da ricota. Pode colocar salsinha, mas o que acontece, como eu vou comer sozinha isso aqui, Samuel não gosta. Como eu vou comer sozinha e vai levar alguns dias, eu acho que a salsinha vai envelhecendo. Minha sugestão, você pega um pãozinho, esse aqui é um pãozinho sírio, faz assim, ó, de maneira bem simplona assim, ó. Não, pega mais recheio que eu gosto mais de recheio. Isso daqui, tá vendo? Ah, dica, isso aqui fica maravilhoso pra recheio de torta e daqueles macarrão que parece uma conchinha, esqueci o nome agora, que a gente recheia eles, sabe? E esfirra, fica tudo de bom. Capricho na temperagem e ricota é light. Então, né, dá pra comer um pouquinho mais, né? Fica muito bom. Pensa numa pessoa que gosta de vir num lugar. Sacolão e hortifruti. Gente, eu gosto tanto de ver as frutinhas, ver as cores, assim, essa fartura, sabe? Não, a vontade de comer tudo, morder um de cada. Menina do céu, deixa Samuel saber disso. O homem vai pirar, pirar. É, feche os olhos que eu tenho uma surpresa pra você. Bem especial. Tá preparado? Ok, tô. Não abre, ei. É, estica a mão. Pera que tá difícil. Não abre o olho. Tá preparado? Aham. Não é um cachorrinho não, né? Cachorro na rua. Pode abrir o olho. Eita. Comprei com seu próprio dinheiro. Um chashimi. Agora a pergunta que eu quero fazer é isso ou sushi? Você é cara de pau que você é do sushi, você não deveria estar aqui. Pois eu fico com isso daqui, minha irmã. Deixa esse negócio de sushi de lado e vamos num pãozinho com carne.